Olá, começando mais o Radar Ao Vivo pela TVE. E no programa de hoje, lembrando também, né, que tu pode conferir nossa reprise às 11h30 da noite e também é possível assistir o programa Ao Vivo pelo site tve.com.br clicando na aba TVE Ao Vivo. Para quem está nos curtindo Ao Vivo até às 16h30, nós vamos de muita música, informação e arte por aqui. A gente recebe o pessoal do Centro Acadêmico da Engenharia da URGS para falar sobre o curso pré-vestibular popular que rola por lá. Também tem dicas sobre o sistema de seleção única, unificado, o SISU. E tem ainda o nosso quadro Seleção e, ao vivo, a banda Nobis. E é com eles que a gente começa o programa. Bora lá, galera. Vamos lá. Música 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 Nobs, daqui a pouco a gente conversa com eles, escuta mais duas músicas, falam sobre o lançamento de single, uma série de coisas. E enquanto o pessoal que passou, foi aprovado no vestibular da URGS já está fazendo a sua matrícula, quem não conseguiu ainda conquistar a sua vaga, já começa a se preparar para o ano que vem. Música 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 Música